Salve, salve família, firmeza, marrojuzão, estamos aqui no Motovlog Brasil para não me ensinar marrojuzão pancada para vocês, estou aqui com minha Z800 solcando, olha que Z800 linda, olha para isso aí, está berrando essa Z800, olha a plaquinha mil graus, estou feliz, mano, essa aqui foi a melhor compra, estou feliz de mais ter comprado essa moto, essa moto aqui é pancada demais, Kawasaki Z800, a bicha berra, com retrovisor risão, até que gostei do retrovisor risão, mas essa moto, eu não curto muito o retrovisor risão, mas o retrovisor risão ficou top, talvez eu coloque o da FQ100, ver se fica top, nunca vi uma Kawasaki Z800 com retrovisor da FQ100, comenta aí se fica top ou não, Kawasaki Z800 com retrovisor da F8, tem o portão de giro, mano, se você for novo no canal aí, ajuda a nós chegar a 77 mil inscritos, deixa o like no vídeo aí, se for novo no canal, se inscreva, venha fazer parte do canal mais diferenciado do YouTube, tá, se você chegou novo no canal e caiu de paraquedas, você chegou no canal mais diferenciado do YouTube, para fazer melhor aí, se inscreva, ativa o sininho, para não estar perdendo nada, no canal e tem alta série para vocês, se vocês não gostaram mais do canal, tá, vamos dar aquele rolezão de Z800 aqui, velho, aquele rolezão de quebrado, xenãozão ligado, alerta ligado, só para causar mesmo, a gente só vai chamar atenção, família, aí você coloca a nave neutro, e lasca daquele corte de giro, neutro, só desfilando no corte de giro, só melodia, só melodia, bota os foguetão para chorar, vamos entrar na quebrada aqui, vamos entrar na favela já cortando o giro, vamos entrar na quebrada daquele modelo, olha o berrante, hein, toca o berrante, seu moço, para quem não assistiu aí, mano, já dei uma fuga com essa moto aqui, tá, dei uma fuga com o meu Z800 e corri para minha casa, mano, foi polícia na quebrada, quase eu perdi a Z800, hein, primeira fuga com a Z800, confere aí no canal, tá, aquele rolezão monstro, vou dar um rolê lá pela favela do rato do morado, velho, de noite já, ó, vamos dar um rolezão monstro na favela do rato do morado, aqui é história de barro, ó, nossa, mano, a moto tá limpinha, velho, pra melecar a moto toda, vamos chegar aqui cortando o giro, hein, cortando o giro, pra gente, sei lá, pra chegar aqui na favela do rato do morado, mano, tem que vir piscando assim o farol, tá, senão os caras cortam, você embala, hein, chega aqui piscando o farol, tá vendo, dando o piscador na monstra no farol, ó, só melodia de Z800, hein, é que a história de barro não ia mandar um grau aqui nessa praça, velho, tá até movimentadozinho hoje a favela aqui, hein, vai novinha, chama que chama, vamos pegar aqui, voltando, vamos descer e lascando tudo no corte de giro, ó, o senhorzinho entrou em choque, hein, relaxa que a noite já não toque, senhorzinho, fica em choque não, hein, vamos fazer a curva aqui, ó, vou pegar voltando, só o corte de giro, hein, Z800, solcando, causando mesmo, hein, causando mais que o carro do ovo, chama, berra, filha, berra, filha, berra, filha, esse rolê aqui tá insano demais, esse rolêzão tá insano, é o seguinte, mas na manhã, vou pegar a XJ6 Turbo do Renato Garcia pra dar um rolê, hein, primeira vez na XJ6 Turbo do Renato Garcia, hein, XJ6 Turbo que fala, hein, papai, mano, vou parar o corte de giro aqui, que já foi embora mais de 100 contas de gasolina, senão vou acabar estourando esse motor, vou colar ali em casa, velho, vai ter aquele jango ali, vai ter aquele rango que eu tô com uma forma, hein, rapaz, Z800 vive muito, hein, aqui a Honda disfarçado, aqui não tem essa não, mano, nós vivemos em qualquer moto, Yamaha, Honda, Sandal, ou Mad Max, qualquer moto pra nós aqui vive, hein, tem no motor, mano, tem dois pneus, é moto pra nós, hein, nós toca de todo jeito, hein, é isso mesmo, mano, qualquer moto pra nós aqui é boa, hein, só não vive pra nós aqui invejoso, tá, invejoso aqui não vive com nós não, hein, invejoso aqui pode cair fora, ó, a reduzida da Z800, ó, a reduzida do Dona Chave, ó, que reduzida louca, hein, a Z800, mano, tem um ronco insano demais, hein, vou colar ali em casa, mano, já já quando estiver lá, eu volto com o vídeo pra vocês, tá, família, o dia acabou de amanhecer aqui, é só outro dia já, e vou na casa do Renato Garcia com minha ronet de carburado, ó, que ronete chave, esse ronetão meu aqui tá top demais, esse era só o cano, tava com os capizão original, joguei o canela seca, quem tá berrando é ela, dá um corde de giro aqui dentro de casa, ó, nossa, mano, é quebrar tudo dentro de casa aqui, hein, vamos sair aqui de casa, ó, abre o portão, pronto, abriu, pronto, fechou o portão, vamos cair fora agora, vamos lá na casa do Renato Garcia, mano, um pouquinho longe, vamos ver se ele me empresta, que volta a ser estudo dele, hein, ó, ronetão, berrando mais que a bezerra desmamada, hein, vamos sair aqui já no grau, ó, vamos dar um quebrão pra vocês, ó, o quebrão, o quebrão, ronete carburada no grau, hein, cantinho do Lombardo que fala, hein, ai pai, para, neutro, grau e corte na ronete, berra, filha, berra, filha, 0,2, hein, de chavando tudo com a ronete carburada, ó, o grau, grau, neutrão, e mandar um grau sem a mão, mas não saiu o grau sem a mão, não, vamos acelerar o ronetão carburado daquele modelo, pegar a rodovia, né, aí obrigada a ligar o farol, ó, o Xenozão na ronete, hein, vamos na casa do Renato Garcia, lá, pegar a XJ6 turbo dele, meu, pra sair daquele motovlogzão, causando, hein, acelera o ronetão, mano, você não me segue no Instagram, me segue lá, lá o pau já das coisas da minha moto, tá, porque não sabe na vida real com a XJ3100, só que eu sofri um acidente com a minha moto, mano, eu tô resolvendo ela ainda, depois eu vou gravar um vídeo da XJ, tá, mano, eu não consegui pegar ela ainda, tá na delegacia, tem que fazer perícia, tá, não consegui pegar a moto ainda, velho, vamos acelerar o ronetão, hein, chama, opa, o cara quase me fecha, só os que ele jogou pra lá, as curvinhas aqui com o ronetão carburado, hein, o ronetão carburado vive muito, hein, o ronetão carburado aqui é pancada, mano, o seguinte, se não tiver chegando na casa do Renato Garcia, eu volto gravar pra vocês, ou então eu volto gravar quem tiver com o XJ6 turbo dele, tá, só o corte de giro, só cortando de giro monstro, hein, vou jogar o ronetãozinho, mas aqui, ó, mas tá de vossa velhinha cima do morro, que top, hein, falta mais ou menos uns 100 quilômetros pra chegar na casa do Renato Garcia, pra nós pegar a XJ6 dele, hein, aqui é a faixa de ônibus, vamos por aqui, ó, tava indo na faixa de busão, família, dá atenção à XJ6 que tá aqui na minha garagem, ó, a XJ6 do Renato Garcia, hein, XJ6 turbo, essa XJ6 aqui tá top demais, hein, vamos dar aquele rolêzão monstro na favela com a XJ6 turbo, se embora, hein, não pode ficar cortando o giro, mano, só um rolêzão aqui na quebrada com ela, ó, XJ6 pancada, hein, mano, a moto é outra, a moto é outra mesmo, tá ligado, pega até estrada de barro ali, acabou estrada de barro, a moto é forte, hein, família, olha pra isso aqui, ó, a moto é forte, cara, você montando assim, mano, que ele sai assim até 40 quilômetros, aqui vai ser normal, agora que ele passa de 50, mano, a moto de repente eu vou pro 130, cara, a XJ6 tá forte, mas deixa eu acelerar um pouquinho aqui, ó, dentro da favela, ó, opa, opa, tem que ter cuidado com o foguetão do Renato Garcia, hein, ah, não, eu não quero botar essa moto na BR, hein, quero acelerar essa moto na BR, que essa moto tá muito forte, olha pra isso, mano, cê é doido, hein, a moto pega 100 rapidinho, mano, rápido, rápido mesmo, hein, essa aqui dá pra até de BMW 100 mil, hein, não sei não, essa XJ6 aqui tá andando, tá, hein, essa XJ6 aqui tá muito forte demais, hein, cê é doido, hein, vamos pegar por aqui, ó, vamos pegar voltando aqui, véi, vou fazer um arrancadão com ela aqui, vamos ver se tá boa arrancada mesmo, chama, ó, arrancadão com a XJ6, ó, cê tá maluco, mano, mano, que isso, véi, que moto forte, cara, nossa, família, dentro da cidade, hein, meu modo de pilotagem aqui não é pra ser seguido, tá, fungão, meu modo de pilotagem não é pra ser seguido, tá ligado, 150, 150 cravado, mano, essa XJ6 aqui tá insana demais, hein, vou acelerar o XJ6 na BR, vamos acelerar o XJ6 na BR, hein, chama, nossa, mano, tá tendo blitz, blitz aqui, ó, tá tendo blitz, tá tendo blitz, ó, eita, ferrou, 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 vixi, mano, blitz, velho, blitz, blitz ali, é, nossa, família, mandou parar, mandou parar, vou voltar aqui, vou voltar, vou obedecer, vou obedecer, mandou parar, mandou parar, mandou parar, mandou parar, vamos parar aqui na delegacia, vixi, mano, vamos ver o que o policial vai falar, vamos ver o que o policial vai falar, uma hora depois, duas horas depois, três horas depois, dois mil anos depois, mano, sorte que eu voltei, o policial tá agendando num carro, o rapaz que ele me enquadrava, falou, quem é essa aqui, velho, falou o que o policial gostou, tirou foto, falou, eu conheço essa moto, essa moto aqui é de um youtuber, eu falei, eu peguei essa moto aqui pra gravar dele, e do Renato Gassi, falou, eu conheço, rapaz, o projeto ficou monstro, XJ6 tu, é só que os policial aqui gostou, mano, todos tiraram foto da XJ6, eu falei, desculpa aí, porque eu vou freio da moto, eu vou fazer, eles virem o que eu freiei, saí cantando pneu, eu freiei, fiz o retorno lá, voltei certinho, desolou o documento da moto, tudo certinho, falou, pode seguir viaja, pode seguir viaja, valeu aí policial, valeu, obrigadão mesmo, valeu, nossa, um policial super agente de boa, tá ligado, isso aí, pra que dar fuga, a moto não é milho, eu vou dar fuga, nada, XJ6, Renato Garcia, tá a chave demais, deixa o likezão no vídeo aí, mais importante, se for novo no canal, se inscreva, tá, venha fazer parte do canal, mais diferenciado do YouTube, todo dia, só dou vídeo aqui no canal, vídeo, meio dia, e cai vídeo, sete horas da noite, vamos acelerar a XJ6, hein, a adrenalina, tá vindo no peito, mano, cento e cinquenta, cento e sessenta, cento e sessenta e sete, família, a chave da sexta forte, tá muito insana, essa XJ6, hein, vou deixar o vídeo por aqui, se você gostou, deixa o like no vídeo, tá, se for novo no canal, mais uma vez, se inscreva, tá, venha fazer parte do canal, mais diferenciado do YouTube, vou ver a moto, Renato Garcia de volta, eu vou ver o XJ1 pra ele, e vou pegar minha, rodanetão carburada, e vou voltar, bati pro rolê, tá, tamo junto, família, falou, valeu, fui,